Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, queria começar por desde já dar conta de que comungo das palavras proferidas há pouco sobre esta temática que tem a ver com a base aérea de Monte Real, proferidas pela deputada Olga Silvestre. É uma pretensão regional sustentada por desejos de muitos autarcas, de muitos empresários e de milhares de assinaturas da sociedade civil e que pretende que a base aérea de Monte Real também tenha utilização civil. Este é um tema que sucessivos governos e altas patentes militares já falaram dessa possibilidade, inclusive há poucos dias na última audição do Ministro das Infraestruturas, esta ideia é muito acarinhada também por ele, para mais que o investimento privado. E portanto, sabendo-se que há uma comissão com representantes do Ministério da Defesa Nacional e representantes do Ministério das Infraestruturas, que foi criada em outubro, se era possível, e esta é a questão, se era possível, o Sr. Ministro poder adiantar alguma informação sobre a avaliação do projeto, entretanto, que foi apresentado.